Olá! Você já imaginou poder comprar um kit da felicidade? Não é que isso existe? Eu sou o Daniel Sá e você está no Receitas Psy. Vamos imaginar que para encontrar essa tal felicidade, pudéssemos utilizar de alguns utensílios para se chegar a tal destino. Pois é, hoje eu queria apresentar para você alguns utensílios que poderiam ser indispensáveis à tua vida se você busca por uma vida mais feliz. Aqui você encontrará o indispensável para acompanhá-los por toda a vida. Um filho dourado representando a família e os amigos mais íntimos. Eles valem ouro. Um elástico lembrando o círculo de amizade. Ele poderá ficar maior ou menor, conforme sua capacidade e o desejo de relacionar-se com os outros. Há um clipse para juntar todos os ensinamentos e experiências positivas. É claro, uma borracha, pois é melhor apagar os mal-entendidos. Ela representa o coração aberto e também o perdão. E lembre-se de levar sempre consigo uma bala para adoçar a sua vida e, principalmente, a do próximo. Utilize esse kit em toda a sua vida e você encontrará a felicidade. Seja muito feliz. Talvez você fosse imaginar que neste vídeo eu fosse trazer o caminho certo para essa felicidade. Muitos buscam essa felicidade. Eu costumo dizer que um prato de giló pode fazer alguém feliz. Embora muitas pessoas não gostem do amarro que tem esse giló, talvez essa felicidade esteja em uma reunião familiar, por exemplo, em uma viagem. Enfim, a felicidade é algo muito complicado de se falar ou até mesmo de se padronizar. O que hoje eu quis trazer para você com o texto é fazer com que você reflita passo a passo desses utensílios, que são extremamente importantes para encontrar qualquer caminho que leve você a estar de alguma maneira bem, de alguma maneira equilibrado. Seja com alguém que você tanto ame, seja com a sua própria profissão, seja com a situação que hoje você esteja vivendo. É indispensável que você tenha, por exemplo, cada utensílio desse. Imagina esse fio dourado, apresentando então a família, os amigos, as pessoas tão queridas. na sua vida. É indispensável que você o tenha, porque ao olhar para esse fio dourado, você vai lembrar de cada um deles. Depois ele vem com um elástico. Ele diz que essas relações podem se estreitar ou podem então se alargar. O quanto é importante a representatividade desse elástico na nossa vida, porque ele representa os laços que estreitamos ou alargamos com pessoas muito queridas. O Eclipse, ele representa vivenciarmos todas as experiências que tivemos e também carregar com a gente todos os ensinamentos que durante a nossa vida inteira aprendemos. É muito importante que neste momento a gente consiga, na nossa bagagem, trazer esses ensinamentos e essas experiências, porque no momento certo elas fazem toda a diferença. A que mais gostei aqui foi a borracha, porque temos sempre a oportunidade de voltarmos atrás, de nos arrependermos, de pedirmos o perdão, de nos reconciliarmos. Existem tantas relações que estão hoje frias, abandonadas, porque faltou o perdão. A borracha, ela representa justamente isso. Poder apagar tudo aquilo que não foi boa ou não foi bom nessa relação. Por fim, nada melhor do que adoçar essa caminhada com uma bala. Às vezes precisamos, porque temos uma vida tão sacrificada, uma vida às vezes até muito amarga, muito difícil, muito dolorosa, e não podemos apenas vivenciar isso, achar que a nossa vida, ela é amarga. E a bala, ela representa a possibilidade de adoçar, de tirar esse amargo, de ter uma esperança na vida. Eu achei que, trazendo esses utensílios para você, você pudesse fazer uma bela reflexão na sua vida. Não deixe de levar em sua bagagem da vida, esses utensílios que, acredito, ser importante, para que você encontre a sua felicidade. Eu te espero no próximo Momento Psi. Até lá. Tchau. 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 Tchau.